No dia 19 de setembro de 2009, apresentou-se no céu o Soldado Raso de Jesus, o pastor Nilson do Amaral Fanini. Sim, era assim que ele gostava de ser chamado, Soldado Raso de Jesus. Depois de realizar um grande ministério à frente das suas igrejas, à frente da evangelização mundial, o pastor Fanini pôde voltar para casa, voltar para a presença de Deus, deixando atrás de si o importante legado de anúncio do amor de Deus a todas as pessoas, povos e nações. É, portanto, uma data a ser lembrada com gratidão, com louvor a Deus, por tudo aquilo que o Senhor permitiu que o pastor Nilson do Amaral Fanini realizasse nesta terra, nesta vida. Legenda Adriana Zanotto